Poucas vagas e muitos candidatos. As agências de emprego tentam conciliar os currículos com as exigências dos empregadores. Quem tem qualificação sai na frente na disputa, mas a realidade mostra que o desemprego atinge principalmente quem não completou um ensino médio. É o que você vai ver na terceira reportagem do TV Repórter sobre desemprego. Manhã de segunda-feira no Cine de Porto Alegre. No Sistema Nacional de Emprego, há inúmeras oportunidades em várias áreas. E não faltam candidatos. As histórias são sempre diferentes, mas o que quase não muda é o nível de escolaridade. Muitos candidatos não têm nenhum ensino fundamental completo. Elton, tu estudou apenas até a sétima série. Isso tem se mostrado uma dificuldade na hora de buscar emprego? Sim, tem mostrado sim, porque eles procuram não chamar muito a pessoa com menos série, tipo, escolaridade baixa. Eles não chamam muito. Tu tá procurando emprego há seis meses, mas antes disso tu trabalhava com o quê? Eu trabalhei como auxiliar de cozinha, chapista, estoquista de loja. Por enquanto, estudei. E tu busca vagas nesses setores? Nesses setores, ou serviços gerais, ou limpeza, qualquer coisa. Claro que as opiniões se dividem. David foi repositor em um mercado por cinco meses e a dois está desempregado. Tu tem notado alguma dificuldade pra voltar ao mercado de trabalho? Ah, muito. Já deixei vários currículos em vários mercados e nada. Agora nada. Mas e por que tu acha que tá tão difícil? Ah, eu não sei bem dizer. Bom, não sei dizer bem. Mas será que faltam vagas no mercado de trabalho ou daqui a pouco falta experiência da tua parte? Falta qualificação da tua parte? O que tu acha? Bom, acho que falta no mercado mesmo. Experiência no mercado, o quê? A minha parte, tudo ok. Hoje o Cine disponibiliza vagas de cerca de 100 empresas. A maioria é voltada para o atendimento ao público. Também é realizado um trabalho de acompanhamento do candidato. Aqui no Cine Municipal nós temos um trabalho da manutenção. Nós temos uma supervisora que faz a manutenção da vaga. Onde ela entra em contato direto com a empresa pra ter esse retorno. E também nas quintas-feiras a Secretaria do Trabalho e Emprego disponibilizou aqui uma assistente social. Onde nós vamos dar esse atendimento pro trabalhador. Por que ele não foi pra vaga? Por que ele não conseguiu a vaga? E também o retorno daquele que foi em busca da vaga e está em processo de seleção. E pra quem não consegue a vaga, qual o principal problema que vocês conseguem avaliar no momento que vocês têm esse feedback? É a qualificação. Nós temos hoje muitas vagas. E o mercado, como tá enxuto, né? Ele tá exigindo mais qualificação do trabalhador. Mas há casos de trabalhadores como o Zeno. Que mesmo com qualificações, não encontra colocação no mercado formal. Há 20 anos, sem carteira de trabalho assinada, ele sobrevive fazendo vendas de porta em porta. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano. Quase se formou em letras pela URGS. E trabalhou mais de 15 anos como funcionário público da extinta Caixa Econômica Estadual. A vida dele podia ser muito melhor do que a hoje. Mas as coisas não deram tão certas pro seu Zeno. Eu não posso me dar muito ao luxo de escolher muito, porque eu já passei da idade, né? Não sou mais gurizão, infelizmente. Tem que pegar qualquer coisa que aparece, mas é difícil pra velho. Essa aqui é a verdade. No país, mais de 170 mil idosos estão desempregados. A geração mais ameaçada, no entanto, ainda é a dos jovens entre 16 e 24 anos. De 2014 a 2015, houve um salto mais intenso na desocupação, que chegou aos 6 pontos. Luanda foi demitida com outros 500 trabalhadores da construção civil no primeiro trimestre do ano. Na expectativa de virar o jogo, ela voltou para a sala de aula. Mas na maioria das vezes, tipo, pra quem tem um olho técnico, vê que não foi bem executado, entendeu? E uma edificação, cara, uma casa, um prédio, tem vidas ali dentro, né? Então, a gente vê cada coisa aí, desmoronamento. Ou senão as pessoas acabam, tipo, mal entram pra uma casa e daqui a 6 meses tem que começar a reformar. Tudo isso com problemas de execuções, né? Onde tem aquele profissional, tipo, que trabalha 20 anos na área, mas que nunca entrou pra dentro de uma sala de aula pra se qualificar. Onde tem aquele profissional, tipo, que trabalha 20 anos na área,